Hoje teve a invasão aqui na Fazenda Cedro, no Grupo Santa Bárbara. A gente estava quebrando tudo. O MST chegou quebrando as casas, estragando tudo que os funcionários das fazendas têm. Os móveis, tudo, tudo, tudo. Olha aí, agora é seis horas da manhã, o negócio está pegando fogo, já pegando fogo em tudo aqui que eles quebraram a noite inteira, pegou os funcionários dormindo. Rebentou tudo, roubaram as casas dos funcionários. O MST, que é o do governo do PT, da Dilma, que é o movimento trabalhista, saquearam as casas, roubaram o que tinha dentro, o que ficou em pé, queimaram os trator. Aí, moto do funcionário. Aqui, ó. Isso aqui não é moto da fazenda, é moto do funcionário que estragou tudo. Barracão. Queimou o escritório. Olha aí. Esse aqui é o nosso PT, é o PT da Dilma, que eles querem fazer. É perca total mesmo no país, é perca total no que tem de produtor rural, os pecuaristas, os agricultores, quem quer investir no Pará. Um estado tão bom, tão rico. Um estado que eu prezo por ele e acredito. De um potencial ímpar. Mas com esse movimento que tem aqui, com essa forma, eu acho que cada vez mais as pessoas não querem investir no nosso estado. Porque eu considero o meu estado. Olha aqui, você tem condição de trenguer, rapaz. É uma fazenda que trabalha, o pessoal luta e os funcionários são atingidos por tudo. Isso é uma falta de responsabilidade. de um governo que não apoia, quem trabalha e sim quem fica aí fazendo marquinha e baderna. Olha aí. Aqui é a fábrica de ração. Trator tudo pegando fogo. Se tem condição um trem desse. Aqui é onde fica a fábrica de ração. Atrás, olha lá, outro trator queimado. Tudo saqueado. Aí, olha. As casas funcionárias lá, tudo arrebentado. Aí nosso país aí.